A apêndice A avaliando o modelo spin Mais de um século atrás Lord Kelvin escreveu, se você não pode medi-lo, se não pode expressá-lo em termos quantitativos, então seu conhecimento é medíocre e insignificante. Como ele estava certo? Aliás, hoje vivemos em uma era que perdeu a exuberância dos grandes investigadores científicos do século XIX. Medida, prova e teste cuidadoso não geram o mesmo entusiasmo que antes, na Era Dourada da Ciência. Como resultado, nosso trabalho no teste da validade do modelo spin é relegado a um apêndice como este, em vez de ser incluído no meio do livro onde Lord Kelvin o teria colocado. Se você é uma pessoa em 100 que acha importante ler o apêndice de um livro como este, então merece minha admiração e gratidão. Pessoalmente, considero o material aqui a parte mais interessante de meu trabalho. Espero que você também o considere recompensador. Meu assunto é intrigante, prova. Como sabemos que os métodos que descrevi neste livro realmente contribuem para o sucesso em vendas? Esse é o desafio mais difícil em nossa pesquisa, coletar evidências sólidas de que as ideias que desenvolvemos realmente trazem um aprimoramento mensurável nos resultados financeiros de vendas. Que eu saiba, somos a primeira equipe de pesquisa a trazer métodos científicos rigorosos para estabelecer se determinadas habilidades de vendas resultam no aprimoramento mensurável da produtividade. Muitas pessoas afirmaram que seus modelos e métodos traziam aprimoramentos significativos aos resultados de vendas. Atualmente, em meus e-mails, há várias promessas tentadoras de sucesso. Dobre suas vendas, proponha um programa de um dia. Finalmente, diz outra, um método comprovado que aumentará suas vendas em até 300%. Uma terceira oferta me diz, em depois deste programa, as vendas de nossa filial dispararam. As suas também vão disparar. Sim, não faltam afirmações feitas por programas de treinamento de que seus métodos trazem aprimoramento mensurável. Contudo, quantos desses casos notáveis resistem a um exame minucioso? Nenhum dos que examinei. Infelizmente, quando se examina com atenção, a maioria das curas milagrosas anunciadas em treinamento de vendas é muito parecida às alegações feitas sobre óleo de cobra uns 200 anos atrás. Não estou sendo indevidamente malicioso quando traço paralelos entre treinamento em vendas e óleo de cobra. Muitos dos fornecedores de óleo de cobra, misturas milagrosas e remédios maravilhosos acreditavam sinceramente que tinham descoberto uma grande cura. A sinceridade deles se baseava em uma percepção equivocada. Coloquemos-nos no lugar de um médico do interior no século XVIII. Estamos tratando de um doente em estado grave. Experimentamos tudo e, no entanto, nada parece funcionar. Então, em desespero, juntamos uma mistura de ervas e poções. O paciente toma a mistura e se recupera. Eureka! O remédio funciona. Uma cura milagrosa foi descoberta. O que não vemos, em nosso entusiasmo, é que o paciente melhoraria de qualquer modo. Sempre acreditaremos sinceramente que foi essa mistura que causou a recuperação. É exatamente isso que acontece com a maioria dos treinamentos em vendas. Quem o planeja junta uma mistura de conceitos e modelos e o administra na forma de um programa de treinamento. Depois há um aumento nas vendas. Então, com toda a sinceridade, conclui-se que foi o treinamento que causou o aumento. Passei três anos fazendo pesquisa de doutorado em avaliação de treinamento. Lembro-me, por exemplo, de um treinador de uma grande empresa química me dizer que tinha um programa que dobrava as vendas. Certamente, ele tinha dados para provar sua afirmação, as vendas de sua divisão tinham subido em 118% desde o treinamento. Ao olhar atentamente o currículo, no entanto, descobri que era um pouco diferente do treinamento que sua divisão adotou durante anos. Não consegui encontrar nada que justificasse um aumento repentino de 118% em vendas. Um exame do mercado, no entanto, contava outra história. Um grande concorrente tinha fechado por causa de problemas com os trabalhadores, novos produtos foram introduzidos e os preços mudaram. Para piorar, houve várias mudanças significativas no gerenciamento da força de vendas e na política, para não mencionar uma importante campanha publicitária. É razoável supor que cada um desses fatores tivesse um impacto muito maior em vendas do que um programa convencional de treinamento em vendas. Em meu julgamento, o paciente teria se recuperado sem a cura milagrosa, o treinamento era o mesmo que óleo de cobra. Durante minha pesquisa de avaliação investiguei muitas alegações de aumentos de vendas resultantes de treinamento. Mais de 90% delas podiam ser atribuídas com mais facilidade a outros fatores do gerenciamento ou de mercado. Há tantas variáveis que afetam o desempenho de vendas, o treinamento é apenas um fator. Em quase todos os casos que estudamos, havia uma razão mais plausível para o aumento. Não estou duvidando da sinceridade daqueles que lhe dizem como seu maravilhoso método de vendas tinha dobrado resultados. Entretanto, como acontece com qualquer cura milagrosa, é preciso perguntar se o paciente também teria melhorado sem o remédio. Correlações e causas Seja o assunto remédio ou treinamento, é extremamente difícil provar que a cura de alguém é satisfatória. No entanto, essa é uma dificuldade que agora enfrento neste capítulo, porque a pergunta que quero responder esta coisa funciona. Qual é a evidência de que as ideias que apresentamos aqui darão uma contribuição válida para os seus resultados de venda? Se você vai investir tempo e esforço praticando as habilidades de vendas que descrevi, precisará saber que estou lhe oferecendo mais duque e óleo de cobra. Todavia, como posso lhe provar que o processo SPIN aumenta as vendas? Para começar, vou dizer como não fazer isso, a figura 1. No início do modelo SPIN estávamos trabalhando com uma empresa de bens de capital com sede nos arredores de Nova York. A equipe de treinamento estava ansiosa para testar o modelo, para ver se ele aprimoraria os resultados de vendas. Eles mediram as vendas mensais médias de 28 pessoas que treinaram. Nos seis meses antes do treinamento, as vendas médias foram de 3,1 pedidos por mês. Nos seis meses depois do treinamento, no entanto, subiram para 4,9 pedidos por mês, um aumento de 58%. Podemos concluir que o modelo SPIN aumentou os pedidos em 58%? Esta seria uma conclusão muito insensata. Vamos examinar mais atentamente o resultado. Nos seis meses após o programa, dois novos produtos importantes foram introduzidos. Os territórios de vendas foram redesenhados, e 23 dos 28 vendedores treinados receberam territórios maiores com maior potencial de vendas. As vendas da empresa aumentaram durante esse período em aproximadamente 35%, e a maior parte desse aumento veio de pessoas sem treinamento. Ao examinarmos mais detalhadamente, ficou claro que corríamos perigo de nos enganar, se achássemos que o SPIN foi uma cura milagrosa, quando, na realidade, não tínhamos como dizer que parte do aumento se devia ao SPIN e que parte resultou de outros fatores. No mesmo sentido, devo-lhe aconselhar a não se deixar levar por esse pequeno relato de outra avaliação do SPIN. Esse é da revista Management, sobre a Honeywell. Nossa força de vendas europeia era orientada basicamente para a venda de produtos com ciclo curto. Precisávamos de um programa que funcionasse de fato, que pudesse ser aplicado universalmente a nossos diversos mercados europeus. No final de 1978, o programa SPIN foi adaptado em todas as línguas europeias. Houve 20% de aumento no sucesso em vendas, o que pode aumentar ainda mais à medida que os vendedores refinarem suas técnicas SPIN. Sim, após a implementação da abordagem SPIN houve um aumento de 20% em vendas. No entanto, o que esse relatório não diz é que a Honeywell introduziu vários produtos novos importantes para a Europa naquele ano, inclusive o revolucionário Sistema de Controle de Processo TDC 2000. É bem possível que os produtos tivessem criado o aumento todo. No caso da Honeywell, não há como afirrar se a abordagem SPIN é um aprimoramento em relação ao óleo de cobra. Grupos de controle A fraqueza mais séria de resultados como esses é que os treinadores não montaram um grupo de controle, um grupo correspondente de pessoas não treinadas que poderiam prover uma base contra a qual mudanças no desempenho do grupo treinado poderiam ser julgadas. Imagino que a maioria dos leitores saiba o que são grupos de controle e como eles são importantes para qualquer trabalho experimental. Contudo, talvez alguém não saiba que os grupos de controle foram muito utilizados, inicialmente, na medicina, na tentativa de determinar se uma cura seria genuína ou apenas óleo de cobra. Se os treinadores tivessem estabelecido um grupo de controle de 28 vendedores não treinados, poderíamos ter comparado o desempenho dos dois grupos para obter um quadro verdadeiro. Mesmo com um grupo de controle, no entanto, os resultados podem ser enganosos. Vejamos um estudo que parece, à primeira vista, um teste bastante convincente para determinar se o modelo SPIN proporciona um desempenho aprimorado em vendas maiores, o caso da explicação plausível. Uma grande multinacional decidiu testar o modelo SPIN treinando toda uma filial de 31 vendedores. Como controle, escolheu outras filiais que não receberam treinamento. Se a filial treinada melhorasse mais do que as outras, então isso se deveria ao mercado ou aos produtos porque esses fatores se aplicavam igualmente tanto às filiais de controle quanto à experimental. Ainda mais importante, não havia mudanças significativas nas pessoas, a filial tinha uma rotatividade baixa, incomum, nos níveis gerenciais e de vendas. Talvez, agora, tivéssemos um teste válido para avaliar se a abordagem SPIN gera produtividade. Os resultados, um ganho de 57% comparado ao grupo de controle, certamente parecem convincentes. Todavia, temos de fazer a pergunta padrão do avaliador na outra maneira igualmente plausível de explicar este aumento? Infelizmente para nós, a filial tinha sido criada muito recentemente, apenas 4 meses antes do treinamento SPIN. O ciclo médio de venda para a gama de produtos era de 3 meses. Então, o aprimoramento da produtividade poderia ter sido causado pelo tempo exigido para uma nova filial se acelerar, somado aos efeitos atrasados de um ciclo de vendas de 3 meses. Mais uma vez, a validade de nossa prova pode ser minimizada. Em nossos arquivos de pesquisa, temos vários exemplos similares de estudos de avaliação que parecem plausíveis à primeira vista, mas não se sustentam diante de um exame minucioso. Vejamos mais um caso para ilustrar isso, novamente sem sucesso. Uma grande indústria decidiu avaliar os métodos SPIN em um mercado sazonal em que fevereiro era um mês de pico. A fim de compensar o efeito sazonal e de mercado, ela usou como grupos de controle todas as outras filiais que operavam no mesmo mercado. A empresa acompanhou o registro de pedido de cada filial antes e depois da filial experimental ser treinada no início de janeiro. Como pode ser visto na figura 3, a filial treinada com SPIN mostrou um ganho expressivo de produtividade comparado aos outros. Dessa vez, ao contrário de nossos primeiros estudos, todas as cinco filiais estavam bem estabelecidas, então não havia problema de ciclo de vendas ou de curva de aprendizagem. Essa poderia ser a prova que esperávamos? Infelizmente, não. Em novembro, o gerente da filial tinha mudado. Como sabemos se o aprimoramento acentuado na produtividade foi causado pelo modelo SPIN ou pelo novo sistema de gerenciamento da atividade de vendas introduzido em dezembro? Impossível responder à pergunta. No entanto, a empresa tentou responder, entrevistando todos os vendedores participantes. Eles pediram a cada pessoa que estimasse quanto da mudança se devia ao treinamento SPIN e quanto a outras causas. Embora todos fossem solícitos em dar uma estimativa, o fato de sua resposta mais comum ser que 50% se devia ao SPIN me leva a suspeitar. Sempre que as pessoas respondem 50% a qualquer pergunta sobre causas, minha interpretação é que isso significa que elas não têm ideia. Um fracasso após o outro. Nunca se pode eliminar totalmente os efeitos dos outros fatores organizacional e de mercado, o que significa que é muito difícil obter prova convincente de qualquer modelo de venda. Como nós tentamos? Conseguimos que uma organização concordasse em não mudar produtos, gerenciamento ou vendedores durante o período de teste de seis meses. Por um momento, estávamos convencidos de que teríamos um estudo de avaliação que se sustentaria diante de um exame mais rigoroso. Então, quando estávamos passando tranquilamente para o terceiro mês de teste, a concorrência desleal cortou seus preços em 15%. Nosso cliente, forçado a reagir rapidamente, mudou preços, pessoal e os lançamentos de produto. Outro teste arruinado. Pensamos que finalmente tínhamos todos os fatores importantes sobre controle em uma empresa de alta tecnologia. A filial de teste estava indo bem, 73% à frente das filiais de controle, e dessa vez estávamos convencidos de que teríamos um vencedor. No meio do teste, no entanto, fomos vítimas de um dos gerentes da filial do grupo de controle. Antes do teste, era dele a melhor filial e ele se orgulhava disso. Agora, entretanto, vendo que os dados da filial de teste estavam parecendo muito melhores que os da sua, ele decidiu tomar providências. Na calada da noite, furtou os arquivos do departamento de treinamento e fez uma cópia de todos os materiais do programa que usamos com a filial de teste. Voltando para casa com seu espólio, ele fez todo o seu pessoal manter segredo e deu suas próprias aulas de treinamento usando o material roubado. E isso arruinou o nosso teste. Embora na época eu tenha ficado furioso, agora não posso deixar de pensar que se trata da avaliação mais convincente de todas, e, afinal, os métodos foram bons o suficiente para que um gerente de vendas dirigisse 960 quilômetros no meio da noite a fim de roubá-los. É possível ter provas? Em 1970, escrevi um livro sobre avaliação de treinamento com Peter Ware e Mike Bard. Uma de nossas conclusões foi que as dificuldades envolvidas no controle de variáveis da vida real tornavam quase impossível provar que o treinamento aumentava a produtividade. Enquanto estávamos escrevendo o livro, discutíamos um estudo de avaliação ideal. Mike Bard e eu dividíamos um escritório e passávamos horas pensando em como conceberíamos uma avaliação perfeita. Se você encarar isso de um modo simples, dizia Mike, a forma como a maioria das pessoas faz avaliação é esta. Ele desenhou um quadro na lousa, a figura A4. Contudo, ele acrescentou, veja todas as variáveis complicadoras. Como se pode provar que alguma mudança se deve ao treinamento? Ele esboçou rapidamente alguns dos outros fatores, a figura A5. Essa conversa estava começando a ser deprimente. Por que eu andava lendo Karl Popper, o filósofo que é mais conhecido por sugerir que não se pode provar nada? O que Popper sugeria é que a única forma de a ciência provar algo é tentando continuamente provar o contrário e fracassar. Poderíamos adotar esse tipo de abordagem? Perguntei. Suponha que em vez de tentar provar que o treinamento traz produtividade, atacaríamos o problema do outro lado e tentaríamos provar que não há nenhum efeito na produtividade. Isso seria melhor? Não levamos a conversa adiante, anos depois, porém, enquanto eu lutava com dificuldades para testar se a nossa abordagem spin funcionava, lembrei-me daquela discussão com o Mike. Deveríamos nos esquecer da prova e procurar provar a ideia de que as habilidades descritas neste livro não causariam mais vendas? Se você for uma pessoa prática, talvez ache minha obsessão de pesquisador, em provar ou não provar, uma forma acadêmica de destruição. Em minha defesa, eu diria que muitos bilhões de dólares estão sendo gastos por ano, ensinando métodos de vendas sem a menor prova para mostrar se eles funcionam ou não. Nenhuma outra área de negócio é tão displicente em testar seus produtos ou métodos. A sociedade civilizada entraria em colapso se o design de manufatura mostrasse a mesma falta de preocupação com a eficiência do produto que vejo na maioria das organizações que elaboram programas de treinamento. Só porque é difícil medir a eficiência de uma abordagem de vendas não significa que não deveríamos tentar. Ao contrário, as dificuldades tornam isso importantíssimo. Sem tentativas honestas para obter uma forma melhor de mensuração da eficácia do treinamento de vendas, continuaremos a gastar bilhões de dólares que poderiam ser gastos mais produtivamente em outra parte. Não ligo realmente se a ênfase está em provar ou não provar. Todavia apoio profundamente qualquer coisa que resulte em medida e testes melhores, porque, sem esses testes, minha profissão se torna um negócio de venda de programas milagrosos. Se você me desculpar por defender essa ideia, espero que perceba que essa preocupação com avaliação é de seu interesse. Nossa razão para todas essas medidas e testes é que estamos tentando nos certificar de que o que lhe oferecemos funcionará. Existia um velho ditado no exército, em se se mover, atire, e, se não se mover, pinte. O equivalente da AutoVite é, em se se mexer, meça, e, se não pudermos medir, atire. A mensuração e os testes são quase obsessões entre nós, e estágios da contestação. Ao perseguir nosso entusiasmo por uma mensuração rigorosa da abordagem SPIN, meus colegas da AutoVite e eu dispendemos uma quantidade de tempo despropositada, lutando com os problemas de prova e contestação, a figura 6. Decidimos que, antes de examinar ganhos em produtividade, a teste 3, primeiro precisávamos realizar dois outros testes, ou oportunidades para provar o contrário, como Popper o chamaria. Teste 1, e essas habilidades tornam as visitas mais bem-sucedidas? Como saberíamos se estávamos ensinando as coisas certas? Antes que pudéssemos começar a responder a perguntas elaboradas sobre mudança de produtividade, precisávamos testar se os modelos funcionavam. Por exemplo, suponha que estivéssemos ensinando a uma equipe de uma conta importante um modelo tradicional de vendas simples que envolvesse fazer perguntas abertas e fechadas, apresentar vantagens e depois usar técnicas de fechamento para ganhar compromisso. Das evidências que apresentamos até agora, é improvável que a adoção desse modelo tornasse as visitas de vendas contas-chave um sucesso. Mesmo que houvesse ganhos substanciais na produtividade após o treinamento, provavelmente teriam sido causados por outros fatores. Então, antes de começarmos a medir ganhos de produtividade, nosso primeiro teste deveria estabelecer se estávamos ensinando as coisas certas. Genericamente, sabíamos que o modelo SPIN passaria por esse teste, porque ele derivava de estudos de visitas bem-sucedidas. Então, havia uma alta probabilidade de que, se ensinássemos as habilidades SPIN, poderíamos estar ensinando algo que aumentaria o sucesso das vendas. Se quiséssemos conceber o estudo de avaliação definitivo, no entanto, teríamos de ir além disso. Teríamos de responder a uma pergunta muito específica sobre cada vendedor cuja produtividade pretendíamos medir. Não poderíamos depender de estudos que havíamos feito em outras empresas, mercados ou com outros grupos. E se esse grupo fosse diferente? Como saberíamos que só porque o SPIN funcionava em um lugar funcionário é aqui? No teste final de avaliação, começaríamos fazendo pesquisa para estabelecer como seria uma visita bem-sucedida para o grupo de pessoas que seriam treinadas. Não haveria a chance de fatores singulares relativos à sua geografia, mercado, produtos ou organização de vendas invalidarem nossos resultados. Se desse primeiro teste, pudéssemos obter evidências sólidas de que as coisas que estávamos ensinando funcionavam para esse conjunto de indivíduos. Então deveríamos eliminar mais uma fonte de contestação. Teste 2. Como sabemos se as pessoas estão usando as novas habilidades? O próximo teste em nossa busca para contestar seria descobrir se as pessoas estavam realmente usando as novas habilidades nas visitas reais após o treinamento. Certa vez fui pego nesse teste. Estávamos medindo aprimoramentos da produtividade em um grupo de vendedores de uma divisão da General Electric. Nos seis meses após o treinamento com base no modelo SPIN, as vendas subiram 18% em média. Poderíamos reivindicar o crédito? De forma alguma. Ao observar essas pessoas venderem antes e após o treinamento, estabelecemos que eles não estavam usando significativamente mais comportamento SPIN depois do treinamento do que antes de serem treinados. Mais uma vez refutamos o crédito pelo ganho de produtividade. Esse teste, que mede se o treinamento fez as pessoas se comportarem de maneira diferente em suas visitas, raramente é executado por aqueles que elaboram treinamentos. É uma pena. Aprendemos muito sobre a elaboração de treinamentos eficientes, analisando a quantidade de mudança de comportamento que nosso programa causou. Tenho certeza de que outros profissionais que elaboram treinamentos também considerariam esse tipo de medida mais útil que o teste usual de sorrisos. O treinamento deve ser bom porque as pessoas dizem que gostaram dele, que é a extensão normal da avaliação de treinamento, um plano de avaliação. Aos poucos estávamos desenvolvendo uma especificação para um método muito sofisticado e pleno que poderíamos usar para avaliar a eficiência de nosso modelo SPIN. As etapas de avaliação seriam. 1. Observe um grupo de vendedores de contas-chave em ação para descobrir se há mais comportamento SPIN utilizados em suas visitas bem-sucedidas que naquelas que fracassam. Nesse caso, aprovamos o teste 1, mas agora sabemos que o modelo funciona para esse grupo de pessoas. 2. Treinamos o grupo para usar os métodos SPIN que estamos tentando avaliar. 3. Saímos com cada pessoa do grupo, após o treinamento, para descobrir se agora está usando mais os comportamentos treinados durante suas visitas. Nesse caso, aprovamos o teste 2, sabemos que as pessoas estão realmente usando as novas habilidades. 4. Supondo que passamos no testes 1 e 2, medimos o ganho de produtividade comparado a grupos de controle com o teste 3. Parece um método elaborado, mas não havia alternativa. Procuramos uma resposta mais simples, mas nenhum dos testes de avaliação superficiais usuais se manteve diante de um exame rigoroso. O autor e o especialista em planejamento corporativo, Michael Kame, certa vez me disse, para cada pergunta complexa, há uma resposta simples, e está errada. Fomos forçados a concordar com ele. Se quiséssemos uma avaliação sólida de um problema complexo, teríamos de aceitar um método difícil para chegar lá, um teste com a Kodak, quase um teste bem caro. A maioria deles, percebendo quão oneroso seria o teste, nos incentivou a oferecer a avaliação em outro lugar. Durante determinado tempo tivemos esperança de fazer um teste integral com a Kodak, uma organização com uma longa tradição de testes cuidadosos de novos métodos. A Kodak estava considerando usar o treinamento com base no modelo SPIN no mundo inteiro, em todas as suas divisões envolvidas em vendas grandes. Um teste de avaliação parecia uma primeira etapa sensata. Concordamos em testar o modelo observando um grupo de vendedores da Health Sciences Division, da Kodak. De fato, o modelo SPIN funcionou exatamente como nossa pesquisa havia previsto. Perguntas de implicação e de necessidade de solução eram mais do que duas vezes frequentes em visitas bem-sucedidas que naquelas que fracassavam. Em seguida, treinamos o grupo piloto e, após o treinamento, observamos se os funcionários estavam usando as novas habilidades. Mais uma vez, as coisas pareciam bem. Os benefícios triplicaram, as perguntas de implicação triplicaram e as perguntas de necessidade de solução dobraram. As pessoas agora estavam usando mais comportamentos bem-sucedidos do que antes do treinamento. Ficamos encantados. Pela primeira vez estávamos prestes a começar um teste de produtividade sobre o qual podíamos dizer Sabemos que o modelo funciona e sabemos que essas pessoas o estão usando em suas visitas. Então veio uma daquelas bombas, que traz boas e mais notícias. A boa notícia era que a Kodak estava tão satisfeita com o teste piloto que decidiu adotar os métodos SPIN no mundo todo. A má notícia era que a Kodak estava tão convencida com as reações de seus funcionários com o piloto que não via razão para fazer testes elaborados e onerosos de produtividade. O teste dos sorrisos havia nos esfaqueado pelas costas. Entra a Motorola Canadá. Estávamos comentando entre nós que o destino do pesquisador era de uma falta de sorte sem fim quando tivemos uma oferta da Motorola que não podemos recusar. Assim como a Kodak, a Motorola queria testar o modelo SPIN com a intenção, se funcionasse, de adotá-lo no mundo todo. Seu grupo de teste escolhido era da Divisão de Comunicações da Motorola Canadá. Dessa vez, tivemos o cuidado de estabelecer o estudo de avaliação concretamente, bem antes do projeto, então nenhum de nossos testes escaparia. Como um bônus adicional, a Motorola contratou uma avaliadora independente, Marty Bishop, que trabalhou com nossos modelos e métodos no emprego anterior como gerente de avaliação na Xerox Corporation. Sua função era testar a eficácia dos programas SPIN rigorosamente, passando pelas verdadeiras etapas que elaboramos para a avaliação ideal da produtividade. Um modelo SPIN funciona na Motorola Canadá? As pessoas estão usando o modelo após o treinamento? Isso levou ao aprimoramento mensurável na produtividade deles? Um modelo funciona? A primeira preocupação da Motorola é testar se os comportamentos SPIN são indicadores do sucesso em visitas de vendas da Motorola da maneira como provaram ter sucesso em outras empresas. Para testar isso, viajamos com cada um dos representantes de vendas que seriam treinados e analisamos a frequência dos comportamentos SPIN em suas visitas bem e mal-sucedidas. Descobrimos que todos os comportamentos SPIN eram mais frequentes nas visitas bem-sucedidas. Visitas bem-sucedidas Perguntas de situação 1% mais Perguntas de problema 17% mais asterisco Perguntas de implicação 53% mais asterisco Perguntas de necessidade de solução 60% mais asterisco benefícios 64% mais asterisco Características 5% mais O treinamento SPIN concentrou-se em desenvolver um aumento no número de perguntas de problema, perguntas de implicação, perguntas de necessidade de solução e benefícios. Como cada um desses comportamentos é mais frequente nas visitas bem-sucedidas da Motorola Canadá, podemos concluir que o treinamento está ensinando as pessoas comportamentos que deveriam ajudá-las a vender de modo mais eficiente. As pessoas mudaram? Há evidências de que o modelo funciona na Motorola. A próxima etapa deve ser mostrar que as 42 pessoas que foram treinadas estão realmente usando os novos comportamentos em suas visitas. Para testar isso, observamos as pessoas vendendo antes, durante e depois do período de treinamento, a fim de determinar se elas agora estão se comportando de maneira diferente com seus clientes. Fizemos uma amostra de cada uma das 42 pessoas em 5 pontos. A primeira vez que saímos com elas foi imediatamente antes do treinamento. As outras quatro vezes foram em intervalos de aproximadamente três semanas durante o período de treinamento. No início do treinamento, as pessoas faziam mais perguntas de situação, ou média de 8,6 por visita, que o total combinado de perguntas de problema mais implicação mais de necessidade de solução, ou média de 5,8 por visita. Então, os três comportamentos de questionamento associados estatisticamente ao sucesso estavam sendo utilizados menos do que as perguntas de situação, e aquela que questiona o comportamento não associado significativamente ao sucesso. No final do período de treinamento, entretanto, isso se reverteu. A frequência das perguntas de sucesso subiu para 8,8 na visita média, em que o nível de perguntas de situação havia caído. Quanto ao comportamento de fazer perguntas, podemos concluir seguramente que os 42 vendedores agora estão se comportando com êxito maior do que antes. No início do treinamento, os benefícios estavam em um nível médio de 1,2 por visita. No final, subiram para 2,2 por visita. Ressaltamos que os benefícios, de todos os comportamentos, são os maiores indicadores de sucesso nas visitas da Motorola Canadá. Os vendedores agora oferecem aos clientes quase duas vezes mais benefícios por visita do que antes do treinamento. Em vista disso, não seria surpreendente se esses resultados piloto em vendas mensuráveis aumentassem. A produtividade mudou para medir a mudança na produtividade. Comparei os resultados para 3 períodos, em item. 3 meses item antes do treinamento SPIN. 3 meses item durante o período de implementação SPIN. 3 meses item após a implementação os resultados, portanto, foram obtidos no período de 9 meses. Item medir vendas em termos de, em item total de pedidos. 3 meses item pedidos de novas contas item. Benefícios por visita. Pontos de amostragem durante o treinamento. Quanto ao total de pedidos, as 42 pessoas no grupo de controle mostraram uma queda de 13% de seu nível original pré-treinamento. Esse se deve à competitividade do mercado de comunicações, somada à economia canadense extremamente difícil. Em contrapartida, o grupo treinado com SPIN mostrou um ganho de 17%, revertendo as tendências de um mercado difícil. Essa diferença bruta de 30% na taxa de pedido entre os grupos de controle experimental é estatisticamente significativa. A direção da Motorola Canadá está focando seus esforços no aumento de novos negócios e quer saber se o treinamento SPIN fez uma contribuição significativa para as vendas de novos negócios. Como mostra a figura 10, as vendas de novos negócios do grupo de controle aumentaram somente durante o período de treinamento. Quando a organização de vendas colocou grande esforço nas vendas de novos negócios, no período após o treinamento, as vendas caíram de novo para baixo de seu nível original, refletindo as dificuldades do mercado. Em contrapartida, o grupo que recebeu treinamento SPIN mostrou um ganho de pedidos de 63%, revertendo o desempenho de mercado, de um modo geral, pobre. É extremamente interessante notar o aumento nos pedidos do grupo com treinamento SPIN no período após a conclusão do treinamento, e isso sugere que as novas habilidades agora se mantém por si mesmas e podes esperar que tenham um impacto continuado na produtividade em vendas, pedidos no período de 3 meses. Antes do estudo, alguns de seus gerentes de vendas expressaram reserva sobre a natureza delicada do modelo SPIN, com sua ênfase na investigação, e não nas técnicas de fechamento agressivas que alguns gerentes julgavam essenciais para a venda de novos negócios em um mercado muito difícil e competitivo, os resultados, porém, indicam que eles não têm razão para se preocupar. O treinamento SPIN conseguiu gerar negócios significativos contra a concorrência agressiva. Quanto aos negócios gerados em contas já existentes, o registro do grupo de controle foi melhor. Ambos os grupos mostraram uma queda no negócio de contas existentes durante o treinamento, em razão do foco da organização de vendas nos novos negócios durante aquele período. Entretanto, o grupo de controle mostrou uma queda geral de 13%, enquanto o grupo com treinamento SPIN, um aumento de 1%. Um aumento nos pedidos pode ser enganoso. É possível que o ganho de produtividade do grupo SPIN tenha sido porque ele gerou mais pedidos pequenos, enquanto o grupo de controle obteve menos pedidos, mas cada um com um valor maior em dólar. Diante dessa possibilidade, precisamos adotar uma medida direta do valor das vendas em dólar. Uma vez que os dados de vendas em dólar são confidenciais e esse é um relatório para divulgação geral, portanto, exibimos a mudança do valor em dólar para os dois grupos em percentagem a fim de preservar a confidencialidade, a figura A12. O grupo de controle mostrou uma queda de 22,1% em dólares vendidos, novamente, isso reflete as condições extraordinariamente difíceis de mercado. O grupo com treinamento SPIN reverteu sua tendência, mostrando um ganho geral de 5,3% no valor em dólar. Nas vendas em dólar, o grupo SPIN está 27,4% acima do grupo de controle. Essa diferença é substancial e estatisticamente significante, sugerindo que o custo e o esforço para implementar a abordagem SPIN foram compensados várias vezes em termos de resultados de vendas. Mudar os níveis de habilidades do pessoal treinado a aumentar os níveis de pedido, particularmente na área de novos negócios aumentar o volume em dólar de vendas por uma média de 27% acima do grupo de controle. Duas falhas sérias O estudo de avaliação de Marty Bishop representou o exame mais detalhado, rigoroso e abrangente de um programa de treinamento em vendas executado até hoje. Citei aqui a versão resumida, mas está é apenas a ponta do iceberg. Ela usou grupos de controle adicionais, usou metodologias que envolviam gerentes de vendas no processo de coleta de dados e empregou algumas técnicas sofisticadas e informatizadas para construir modelos e resultados de análise de sucesso. Contudo, por mais poderoso que seja este estudo, ele ainda não contém essa prova incontestável que estávamos procurando. Se eu quisesse tirar o crédito do estudo da Motorola, apontaria duas falhas, cada uma delas podendo, potencialmente, ser o sério é suficiente para causar palpitações em metodologistas rigorosos. 1. O grupo de controle começa de um ponto inferior ao do grupo SPIN. Quando se examinam os níveis de pedido antes do treinamento, a figura 9, o grupo de controle tinha uma média de 16,3 pedidos e o grupo SPIN, 17,9. Agora essa diferença não é estatisticamente significativa, por isso talvez não seja preocupante. No entanto, uma pessoa cética poderia alegar que o grupo SPIN teve um desempenho melhor em uma economia difícil porque estava em condição inicial um pouco melhor. 2. Poderia haver um efeito Althorne. É um termo técnico para o aumento artificial em resultados que se recebe quando se presta atenção às pessoas. O nome vem da fábrica da Western Electric em Althorne, onde alguns dos primeiros estudos de produtividade foram realizados no final da década de 1920. Em um dos experimentos de Althorne, os pesquisadores descobriram que, quando aumentavam a intensidade da iluminação na fábrica, a produtividade subia. Todavia, para seu espanto, a produtividade também subia quando eles diminuíam os níveis de iluminação. A conclusão deles foi a de que, no curto prazo, é possível obter um aumento na produtividade apenas oferecendo atenção às pessoas. No estudo da Motorola, seria possível alegar que o aumento da produtividade era decorrente de toda a atenção dada ao treinamento que o grupo SPIN estava recebendo. Não importava se treinávamos o grupo nos métodos SPIN ou em dança aeróbica. A produtividade subiria de qualquer forma por causa do efeito Althorne. Havia algumas respostas padrão preparadas para rebater qualquer sugestão de que a mudança não se devia a um efeito Althorne. Minha primeira defesa foi a de que os efeitos Althorne são muito menos comuns do que a maioria das pessoas supõe e, quando ocorrem, são de curto prazo, geralmente, durando no máximo alguns dias. O estudo da Motorola, que se estendeu por um período de avaliação de nove meses, certamente estaria livre de qualquer efeito Althorne sério. Se é um efeito Althorne, então vamos promover condições para que toda a força de vendas seja influenciada por ele, a fim de obtermos um aumento de 30% nas vendas. Meu coração, entretanto, não estava em nenhuma dessas respostas. O pesquisador em mim queria muito saber se existia um efeito Althorne, em caso afirramativo, quanto ele contribuíra para o ganho de produtividade, um novo teste de avaliação. A Motorola estava suficientemente convencida pelo estudo a adotar os métodos SPIN no mundo todo. Ao ficar satisfeita com o bom funcionamento do método, não viu valor em novas tentativas de contestar a ligação entre SPIN e produtividade. De fato, a Motorola desprezou minha preocupação como um exemplo daquela excentricidade bastante incomum que os ingleses demonstram em momentos de estresse. Precisávamos de um novo cliente com dúvida suficiente para justificar outra investigação de larga escala. A salvação veio na forma de uma gigante multinacional fabricante de computadores que, como a Motorola, desejava testar os PIN para aplicação no mundo todo. Com uma dificuldade apenas moderada, convenci a empresa a me deixar executar os dois testes remanescentes que preencheriam as lacunas no estudo da Motorola, em um, usar um grupo de controle correspondente, em dois, medir o efeito Althorne. Antes de realizar esses testes, passamos pela mesma metodologia que usamos na Motorola. Vou lhe poupar as descobertas detalhadas, que foram bem semelhantes àquelas na Motorola, exceto por estas diferenças. Houve uma redução de 4% nas perguntas de situação em visitas bem-sucedidas, o que está de acordo com nossas principais descobertas de pesquisa, que mostram que as perguntas de situação têm um efeito ligeiramente negativo sobre os clientes. Assim como na Motorola, as perguntas de problema, implicação e necessidade de solução tiveram um sucesso significativamente maior nas visitas. O mesmo ocorreu com os benefícios. Entretanto, ao contrário da Motorola, onde as perguntas de necessidade de solução foram as mais fortemente associadas ao sucesso, neste estudo o comportamento mais poderoso estava associado às perguntas de implicação. As mudanças comportamentais trazidas pelo treinamento foram maiores nessa implementação do que na Motorola. Como mostra a figura 13, as perguntas de problema, implicação e de necessidade de solução quase dobraram, enquanto o nível de perguntas de situação permaneceu constante. Os benefícios mostraram uma alta particularmente satisfatória, de 1,1 por visita para 3,4, a figura 14. Isso pode não parecer muito, mas veja como avaliei, em as 55 pessoas com treinamento no estudo faziam uma média de 16 visitas de vendas por semana, o que significava que, em uma semana média antes do treinamento SPIN, 968 benefícios eram oferecidos aos clientes. No fim do estudo, em uma semana média, as mesmas pessoas ofereciam 2.992 benefícios. Seria surpreendente não ter um aumento significativo nas vendas com esses 2.024 benefícios extras. Um grupo de controle correspondente. Nesse estudo, a oportunidade de ter um grupo de controle com o grupo experimental de modo que ambos começassem com o mesmo nível de pedido nos permitiu testar um possível ponto fraco em nossos resultados da Motorola, que a razão para o aumento poderia ser porque o grupo SPIN começou de um ponto mais alto. Mais uma vez, como na Motorola, comparamos o desempenho de cada grupo para o período anterior de 3 meses e um período posterior de 3 meses. O grupo de controle mostrou uma queda de 21% nos pedidos, enquanto o grupo SPIN mostrou um ganho de 16% sob as mesmas condições competitivas e econômicas desfavoráveis, a figura A15. Esse estudo também foi realizado sob condições econômicas e competitivas desfavoráveis, o que responde pela queda nos pedidos do grupo de controle. Ao ter níveis de pedido iniciais equivalentes dos grupos de controle experimental, podemos rejeitar confiantemente a ideia de que a razão para o ganho de 30% da Motorola em pedidos era o fato de que o grupo SPIN possuía, acima de tudo, melhores vendedores. Essa explicação não poderia ser verdadeira aqui, uma vez que os níveis de pedido iniciais para ambos os grupos eram os mesmos, medindo o efeito altorne. O efeito altorne foi mais difícil de testar. Até onde sabemos, ninguém antes de nós tentou medir se o elemento altorne existia em treinamento de vendas. Ao pensarmos no problema, ficou fácil constatar por que éramos os primeiros. Não é difícil medir o impacto da iluminação na fábrica na produção, mas como se mede se um ganho na produtividade em vendas se deve ao modelo SPIN ou simplesmente ao fato de que você deu atenção a pessoas oferecendo-lhes treinamento, o método que adotamos era um pouco complexo, mas isso era inevitável, dada a dificuldade da questão que estávamos tentando medir. Basicamente, a abordagem utilizada foi esta. 1. Reanalisamos os resultados de produtividade de nosso grupo de 55 pessoas treinadas para usar a abordagem SPIN. Cada uma dessas pessoas teve exatamente o mesmo número de horas de treinamento, de modo que todas receberam um nível parecido de atenção. Todas tiveram, digamos, uma dose idêntica de efeito altorne. 2. Dividimos nossos 55 funcionários em dois sugrupos. Em qualquer grupo que esteja aprendendo uma habilidade, engolfe, uma língua estrangeira. Pedidos por mês 55 pessoas no grupo de controle caem em uma média de 21%. 55 participantes do grupo SPIN aumentam em uma média de 16% o ponto de partida para ambos os grupos ou vendas, algumas pessoas aprendem naturalmente mais do que as outras. A partir da medida do comportamento delas em visitas, identificamos as 27 pessoas que estavam exibindo o maior uso de comportamento SPIN e as colocamos em um sugrupo, e no outro sugrupo colocamos os outros 28, cujo uso de comportamento SPIN era mais baixo. 3. Comparamos os resultados de vendas dos dois sugrupos. Se os ganhos de produtividade deles se devessem totalmente a um efeito altorne, então ambos os sugrupos deveriam mostrar ganhos idênticos, porque ambos receberam a mesma quantidade de treinamento e atenção gerencial. Se os ganhos de produtividade deles, no entanto, resultassem do uso do modelo SPIN, então o sugrupo que mostrou o maior aprendizado de SPIN deveria ter um ganho de produtividade ligeiramente mais alto que o sugrupo que mostrou um nível mais fraco de aprendizagem. 4. Finalmente, comparamos o desempenho de ambos os sugrupos com um grupo de controle de tamanho similar, de 52 vendedores não treinados, para nos certificarmos de que as mudanças não foram causadas por um efeito de mercado, produto ou organizacional. Uma vez que decidimos optamos por essa metodologia, nos pusemos a reexaminar nossos dados em uma tentativa de isolar o efeito altorne difícil de captar. Nossos resultados são mostrados na figura 16, que revela um efeito altorne no trabalho. Porém, como ocorre com a maioria dos efeitos altorne, seu impacto durava pouco. Primeiro, vamos examinar o desempenho do sugrupo de pessoas com habilidades SPIN superiores. Na figura 16, os resultados mostram um aumento durante o período de treinamento, quando as pessoas recebiam atenção máxima. Entretanto, o mais importante, seus resultados continuam a se aprimorar após o treinamento ser concluído, quando não recebiam mais atenção que poderia criar um efeito altorne. Em contrapartida, os resultados do sugrupo de pessoas com menos habilidade SPIN mostram um aprimoramento radical durante o período de treinamento de 4 meses. Todavia, assim que a atenção ao treinamento foi retirada, os resultados retornaram ao nível original. Aqui temos o efeito altorne, isolado pela primeira vez no campo de desempenho de vendas. Finalmente, vamos examinar o grupo de controle. Vendendo os mesmos produtos no mesmo mercado difícil de bens de capital, seu desempenho mostra uma redução tanto durante quanto após o treinamento do outro grupo. Então, podemos concluir que o aprimoramento do sugrupo com mais SPIN não resultou de fatores de mercado, produto ou organizacional. Comparado ao grupo de controle, mesmo o desempenho do sugrupo com menos SPIN parece bom. Em vez de mostrar uma queda gradual, seu pessoal pelo menos mantém o desempenho. Ideias finais sobre avaliação. Há ainda mais testes que eu gostaria de realizar antes de ficar totalmente satisfeito e confiante de que as ideias descritas neste livro vão aprimorar de maneira significativa os resultados de vendas grandes. É uma busca interminável. Quando eu era criança, em Bornell, não havia ruas e todas as viagens eram por rio. A qualquer ponto da viagem, se alguém perguntasse ao barqueiro quanto faltava, teria sempre a mesma resposta, Satu Tanjum Lagi, que significa mais uma virada. Estudos de avaliação são assim. Quando se pensa que tem todas as provas necessárias, há mais uma. Provavelmente nunca chegaremos à virada final. Espero, contudo, que você concorde que, em nossa busca por provas, Altovite explorou cuidadosamente o Rio. Tentamos adotar um olhar objetivo e crítico em nossos próprios modelos e verificar se eles funcionam, e, ao fazermos isso, nos tornamos melhores pesquisadores, planejadores e treinadores. Acima de tudo, conseguimos aumentar a eficiência prática de nossa abordagem. Ironicamente, ao passarmos por essas rotinas de testes que parecem muito acadêmicas, aprimoramos a contribuição com resultados de vendas. Espero que mais pessoas no ramo de treinamento possam ser convencidas a adotar uma abordagem parecida. Seria muito gratificante se este livro estimulasse mais pesquisa em vendas eficazes. Espero que um dia, por meio de investigação e experiências pacientes, os pesquisadores consigam aprender mais sobre o mistério da venda grande a fim de torná-la tão compreensível quanto os demais negócios. Obrigado por ter ficado até o fim e espero que tenha gostado. Deixa seu like e se inscreva no canal.